Onde segura a tropa quando o brecha é de cantinho Tá sendo um visto de lona, papo vem pelo ratinho A garganta lá dá dor, dá oito canto G3 Meota de trás da R, tacou 20 de uma vez Que é troiada as quatro bicas, o AR10 não fala A merê pega a visão, mandando toque pra raia Ferro velho e bairro 13, aperta firme de globo Na terra e o pau quebrou, no sem terra e na 2-9 Caralho e a penha tá foda, coleção de maçarico Só soldado especialista, pra bus na troca de tiro Vagaria a estradinha, troca do cara a crachá Passar nada na visão, da copa da rua Se a copa se dá de lomba, dando tiro pra caralho Os remetentos mandado lá do parque proletário Jacopo e Maracontinho, favela e caixa d'água Serendo o morro da feia, pegando a piscar do águia Quer tentar tu pode vir, que vai ficar gostosinho Quero ver tu adorar, os picos do marzinho Quer tentar tu pode vir, que vai ficar gostosinho Quero ver tu adorar, os picos do marzinho O de segurar a tropa, quando o brecha é de cantinho Fazendo o visto de longe, a pufei pelo radinho Jacopo e Andalada Novo, da outro canto G3 P.O. tá de trás da R, tacou 20 de uma vez E a manhã das 4 picas, o AR10 não faz E a mulher pega a visão, levanta o toque pra lá E a briga não vai mudando, aperta a firme de globo Aterri o pau quebrou, no C.R. e na 2-9 Caralho e a penha tá foda, molhão de maçarino Só saudade especialista, cabos na troca de tiro Vagaria a estradinha, troca do cara a crachá Passar nada na visão, da copa da rua Essa capacidade nova, dando tiro pra caralho E sem medo dos mandados lá do parque proletário Jacopo e Maragotinho, favela e caixa d'água Serendo o morro da fé, pegando a visão do águia Quer tentar tu pode vir, que vai ficar gostosinho Quero ver tu adorar, os pitivos do marzinho Quer tentar tu pode vir, que vai ficar gostosinho Quero ver tu adorar, os pitivos do marzinho Quero ver tu adorar, os pitivos do marzinho Quero ver tu adorar, os pitivos do marzinho